A liberdade tem um potencial de expressão e desenvolvimento inacreditável. Sou a Mónica Franco, tenho 45 anos, sou mãe de três filhos, de três crianças, e eu acho que o ar livre e as brincadeiras que nós tínhamos ao ar livre era um sítio onde eu me sentia mais confiante. O que acontece hoje em dia, às vezes é um pouco triste, é que as crianças não se desenvolvem da melhor forma porque estão tão limitadas no apoio dos adultos. Eu trabalhei seis anos em publicidade, trabalho nos anos dourados, havia bastante dinheiro, havia muitas coisas interessantes a ser feitas na área da publicidade, foi muito divertido, mas eu sentia assim uma lacuna grande. Era um pouco desgastante, não preenchia, eram muitas horas, enfim. E comecei a perceber isso sobretudo quando tive alguns clientes, que na agência publicidade se chamava clientes pro bono, ou seja, normalmente associações que não tinham dinheiro para pagar os anúncios e a publicidade e que pediam às agências para trabalhar a marca e a comunicação. Tinha a certeza absoluta que o meu caminho ia ser por aí, com crianças, numa área mais humanitária, chamada terceiro setor, onde eu me revia e me encontrava de alguma forma. O que aconteceu foi que eu fui criar um grupo de teatro infantil com as minhas amigas de infância porque nós, com 28 anos, ainda gostávamos muito de brincar às bonecas. Então, achámos que era uma ótima forma de disfarçar. Eu lembro-me de puxarem a saia várias vezes, me darem as mãos e eram crianças à espera, não é? Num sítio super mágico, vamos a isto, vamos para a floresta, vamos para a aventura, e eu comecei-me a lembrar, pois é, lá fora que é aventura, o que é que nós estamos a fazer dentro de uma sala de teatro, não é? As fadas têm que estar cá fora. Então, achámos que fazia sentido criarmos uma associação com o intuito de sensibilização para a educação ambiental. Fizemos uma parceria com a Sharing Nature, que é uma fundação americana, na qual propusemos à Sharing Nature poder usar as atividades deles e fomos fazer a formação com eles para saber usar os jogos e as atividades, para podermos depois misturar com o mundo das fadas. E foi assim que nasceu o Movimento Bloom e que, durante oito anos, começou a fazer atividades com escolas, com pais, com famílias, enfim. Temos feito, ao longo desses anos, várias atividades e, naturalmente, sobretudo com o trabalho das escolas, sentimos que as visitas das escolas à floresta, uma ou outra vez, esporadicamente, era muito pouco. Nós, nas nossas pesquisas, ouvimos falar de Forest School e fomos tentar perceber o que é que eram estas Forest Schools e percebemos que era, nos países nórdicos, as crianças na pré-escolar têm uma escola especial que é ao ar livre, não é? Faça chuva, faça sol, esteja a nevar e menos vinte. E nós achámos que era super interessante este contacto com a natureza. Nós somos uma escola que recebe escolas. E aquilo que nós temos combinado e é um programa que nós sugerimos às escolas é que, no mínimo, eles façam oito semanas regulares de seguida connosco, uma vez por semana vir à floresta. Em termos de benefícios, os miúdos desenvolvem muito a capacidade de negociação. Em termos de autoestima, também, o facto de dar liberdade a uma criança de subir uma árvore hoje, de subir amanhã e ela ir autorrulando e conquistando a sua subida. Em termos de autoestima, conseguir fazer uma coisa sozinha é uma coisa maravilhosa. Nós temos, por exemplo, um dos jogos que se é da Sharing Nature, que se chama Descobre a tua árvore. É um jogo de pares em que uma das crianças vende a outra criança. Implica confiança, obviamente, porque, a partir do momento em que tiramos a visão, a pessoa fica um bocadinho felita porque está muito habituada e é um jogo também de apuramento desassentidos. Então, a criança leva a outra criança que está vendada a uma árvore, desafia-a a descobrir essa árvore, a explorar essa árvore, o que é que cheira, se tem ramos, se tem musgo, se tem texturas, se tem raízes. E depois volta a trazer a criança que está vendada e, como qualquer boa criança, dá-lhe voltinhas para o baralhar e, depois, tirando a venda, o objetivo é descobrir a árvore. Faz com que tenham um momento presente, não estão preocupadas com mais nada, faz com que estejam muito atentas a todos os outros sentidos e que ganhem uma confiança e uma relação com a árvore que não tinham e a floresta passa a ter uma dimensão diferente porque há uma árvore que é especial que é a deles. Gostava bastante de conseguir criar esta ligação e trazer de volta aos minutos para a natureza. Um conselho que eu posso dar aos pais, que é um bom conselho e é super barato, é basta ir a um parque, basta ter tempo. Tchau, tchau.